Hum, você não acredita eu! Sabe onde que eu tô? Pertinho aqui da Praia Grande. Sabe ali a... Aqui mesmo, aqui na fábrica de gelo? Do ladinho ali. Casão mesmo. Oito pessoas lá o meu tio arrumou pra lá. Cabe oito pessoas. Tem dezesseis. Então vamos lá se você... Olha isso. Olha o tamanho dessa, rapaz. Eita! Olha o tamanho! Ei! Quantos que é essa latona de Taipava aí? Dá duas pra nós. Eu estou em Disney também. Que vibe, né, mano? Olha que coisa linda. Olha essas cores, cara. Tem que aplaudir mesmo. Porque é muito bonito, mano. A gente fica até emocionado. Que pôr do sol, mano. Estou falando do trampo desse cara aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Que lindo, mano. Essas cores, mano. Parabéns mesmo, viu, irmão? Desesperação, velho. Você fez fasque? Eu vou ser sincero com você. Eu gosto muito daqui do Perequê. Gosto. Eu acho aqui só gente bonita. Tranquilão. Olha o pastor! Olha, eu vou lançar a reality em você, viu? Eu estou aqui, mas a cabeça está lá em Santos. No work. Sim, no work. Porque, eu vou te dizer, a Boeing fazer uma proposta daquela pra Ibraera, Não é indimissível isso aí. Que absurdo é esse. E o que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco o Outback vai querer comprar o Coronel? Só agradece, né, tio? Olha isso aí. Natureza. Som das gaivotas. Som do mar, né, mano? Olha. Já deu, já, né? Ô, pônei! Bota o Santanão aqui de ré aqui. Solta só um pra não fazer um baile íntimo. É! É louco, mano! É de Janeiro, é férias, né, mano? Tem que fazer umas coisas diferentes mesmo. Nem vou tomar cachaça pura. Não vou. Duvida? Aqui, ó. Trouxe asque com mel. Gostosa também. Que delícia. E foi aqui que tudo aconteceu, Renata. Esse marção. Aqui é o mar vermelho, né? É. O pessoal chama de vermelhinha, carinhosamente. Hoje em dia, né? Mas quando Deus chegou e pediu pra Moisés, Ele falou assim, Moisés. Porque a voz de Deus é assim, né? Moisés, divida o mar no meio, Moisés. Senão vai dar tretinha. Ele falou assim, pra Moisés. Moisés dividiu o mar no meio. Aí ficou batuba, pistola batiano. E caraguatatupo. José é esse? É verdade. Senão ia dar muita confusão. Por isso que até hoje, aqui na vermelhinha, O pessoal faz luau pra comemorar. É. Traz outra caipaça aqui. É capricho na cachaça, né, Renata? Capricho nessa cachaça, Renata! Coisa linda, né, Martim de Sá? Continua lindo, né? O ano que vem eu vou. O ano que vem eu vou lá. Vou fazer uma excursão com o pessoal. Vou tentar conseguir um... Passar um marrom pra gente. Tchau! 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 Tchau!